Salve, baby fellas. Salve para o bitch fellas. Salve para o bitch fellas. Salve, bitch fellas. I'm just a kid you heard about. E vamos nessa. Meu mano, Duxy, controla o Q, os caras já tão ali, ó. Aí, sem amizade no negócio aí, pra arrancar a cabeça um do outro. Meu mano, Duxy, cara ou coroa, fala com nós. É a última do dia. Não, não, deixa o meu Q escolher pra ele perder de novo. Não, eu não escolhi nenhuma vez. Mas ele tá perdendo todas. Coroa. Coroa, vai. Vai perder só porque pediu. Coroa. Coroa, deu? Olha. Ele vai primeiro. Ele vai primeiro. Você vai primeiro, irmão. A vida quis assim. Se o Duxy escolher o cara ou coroa, eu vou perguntar pra ele escolher a outra. A vida quis assim, irmão. Você vai primeiro. Você vai primeiro. Você vai primeiro. Ele vai primeiro. Senhoras e senhores, a grande final desse dia. Então, vamos nessa. Liu Qi, parabéns por essa conquista, meu irmão. Você já tá no final. Já é uma conquista extraordinária. Duxy, parabéns por mais uma conquista. Você também tá sempre em várias finais aí. Então, vamos nessa. É a cena nacional acontecendo. Muito obrigado a todos. Muita energia a essa última batalha aqui. Duxy e Liu Qi, se sintam abraçados. E vamos nessa, senhoras e senhores. Um, dois, três. Não tive uma conquistação, não? Vai, vai. E aí, vamos nessa. You gonna fart. You gonna fart. You gonna fart. Muito bom, cê tá doido? Tentam copiar, mas não tem um pingo do meu swag Tentam copiar, tentam copiar, tentam copiar Tentam copiar, tentam copiar, tentam copiar Tentam copiar, tentam copiar, tentam copiar Tentam copiar, tentam copiar É engraçado que eu fiz literalmente o mesmo beat na minha elimination da liga do beat. C-H-A-O-S, that's what I'm drinking. E-T-O-S, that's what I'm drinking. E-T-E, that's what I'm drinking. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jurados, último dessa tarde, vamos nessa. Em três, dois, um, votem. O grande campeão nosso, mano, Dunks e senhoras e senhores. Tchau, tchau. Parabéns, Liu Ki, você chegou na final, meu irmão, primeira batalha que você participa com nós aí já tá na final, então parabéns, muito barulho para o Liu Ki também, senhoras e senhores, por favor, máximo de respeito aí, certo? Então, Dunksy, você quer dar um salve, meu parceiro? Você tá feliz? Como é que você tá? É óbvio que eu tô, é óbvio que eu tô, pelo amor de Deus. Meu Deus. Mano, meu Deus, eu não sei o que eu falo. Agradeço a mãe, primeira coisa, agradeço a mãe. Obrigado, minha mãe que tá assistindo. Obrigado, muito obrigado. Na última vez que eu ganhei a Batalha de Vidro, ela também tava aqui. Então... Então, pra você ver, pra você ver. É isso, pois é. Então, nossa, eu tô muito feliz. Mano, essa, tipo, essa, contando com essa, tipo, essa é a minha sétima Batalha de Vidro que eu ganhei, tá ligado? Aí, ela foi desumilde, né? Não, 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 eu tô... Não, tem três campeões nacionais aqui, eu não posso falar nada. Cancela meu voto, foi desumilde. Eu não quero mais, eu vou dar voto. Tem cinco campeões nacionais aqui, beleza? É o único título que eu tenho. Pra mãe de Deus? Mas eles estão muito feliz. Tentam copiar, mas não tem um pingo do meu swag.